Ele não já sabe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todo sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem substituto nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reinada A sala do universo inteiro é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é meu Deus Seu caminho está difícil de trilhar Tantos espinhos pra pisar Mas vai em frente Tente Não desista não É mais bonito a coragem de lutar Mesmo ferido não parar Mas tentar Se for preciso chorar Cada lágrima pra Deus tem o seu preço Deixe o inverno passar É verão Vale a pena um recomeço Nesse galho de espinhos tem uma flor Nesse vale tem um anjo do Senhor Quem está lutando contra o teu progresso Logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que empolir Seja forte, seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente, tente Tenho um pódio a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Falta pouco pra chegar Se for preciso chorar Cada lágrima pra Deus tem o seu preço Deixe o inverno passar É verão Vale a pena um recomeço Nesse galho de espinhos tem uma flor Nesse vale tem um anjo do Senhor Quem está lutando contra o teu progresso Logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado E eles vão ter que empolir Seja forte, seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente, tente Tenho um pódio a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Falta pouco pra chegar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente, tente Falta pouco pra chegar Falta pouco pra chegar Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tente, tente Tente, tente Tente, tente Tente, tente Tente, tente Tente, tente Joguei a tristeza fora E a alegria E a alegria Mandei entrar Falei pra dificuldade Com fé em Deus Vou te superar Lembrei do que Paulo disse Meu coração Isso não esquece Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Estou lendo a palavra E orando a Deus Pra buscar poder Jesus disse Jesus disse que os sinais Seguirão de perto Aquele que crê Eu sei que a minha vitória Já está perto Não vai falhar Eu tomo posse da bênção E dessa bênção Não vou largar Eu tomo posse da bênção E dessa bênção Não vou largar Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Falei pra felicidade Vai lá pra casa E faça a morada Na sala, quarta e cozinha Pode ficar Que não paga nada Ganhei através da graça O dom de amar E de ser amado Na cidade ou no campo Onde eu pisar Sou abençoado Na cidade ou no campo Onde eu pisar Sou abençoado Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Tô de bem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Andando no campo sozinho, cuidando de ovelhas Debaixo de um sol escaldante, mas sem reclamar Seu cabelo era ruivo e queimado, sua pele vermelha Não tinha brinquedo, vivia sempre a trabalhar Não era guerreiro, mas tinha o dom de vencer Matou um leão e um urso, Deus quem deu poder Aquele garoto franzinho, que pouca gente conhecia Era a arma que Deus preparava pra matar Golias Bebe o azeite, profeta, e vai aonde eu vou ordenar Ouvir de Jessé e seus filhos pra santificar Deu que se espera, profeta, falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor, pode ungir que eu vou usar Então alguém saiu correndo a buscar o garoto Que estava esquecido no campo, sempre a trabalhar Seus irmãos assustados ficaram olhando pro outro Davi foi chegando e ficando de joelhos no chão Na frente dos seus invejosos recebeu um som Quem foi humilhado subiu, quem era exaltado desceu Pra ser o profeta ou guerreiro, quem escolhe é Deus Pede um azeite, profeta, e vai aonde eu vou ordenar Convide Jessé e seus filhos pra santificar Deu que se espera, profeta, falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor, pode ungir que eu vou usar Meu irmão se prepare para Deus te usar Tem gigante, tem urso pra você matar Você diz eu não posso, ele diz sou contigo Para que ganhar Deus não busca, quem sabe ele quer ensinar Busca incapacitado pra capacitar Deus ainda procura meu leiro na terra Desse abençoar 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 Não havia sombra nem lugar Estava eu sozinho a andar Eu sabia que havia feras inimigos Mesmo assim eu não desisti de caminhar O Senhor me disse com razão Pise com cuidado neste chão Tem escorpiões e mil serpentes São valentes mesmo assim Eu não desisti de caminhar Estou aqui, já consegui aqui chegar Só Deus e eu sabe os leões que tive que enfrentar Eu não perdi as forças pra continuar Onde esse deserto vinda Deus confia em mim ainda Céu por chegar Uma pedra quase me acertou Deus é meu escudo Me guardou Havia veneno no alimento Deus me deu discernimento Eu morei o mal, Jesus cortou Vi muitos soldados pelo chão Alguns feridos sem ter atenção Então vi que o mundo não tem nada Só miséria, só fachada Somente em Deus se encontra a salvação Estou aqui, já consegui aqui chegar Só Deus e eu sabe os leões que tive que enfrentar Eu não perdi as forças pra continuar Um dia se der certo vinda Deus confia em mim ainda No céu vou chegar Mesmo com os pés feridos Não pare, Deus vai te ajudar Esse coração partido vai estar Um dia se der certo vinda Deus confia em mim ainda No céu vou chegar Um dia se der certo vinda Deus confia em mim ainda No céu vou chegar Um dia se der certo vinda Vem vê o que ele está fazendo entre nós Cego vê Mudo fala surdo ouve sua voz Os cansados e oprimidos são libertos Os enfermos são curados Eu já vi Se você chegar Se você chegar a ele pode estar certo E sem bênçãos não vai sair Jesus está aqui Você pode acreditar Você pode acreditar Milagres e maravilhas Ele operando está Seja qual for seu problema Creia em Jesus Creia em Jesus Creia em Jesus não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Esse amor Esse amor que não tem fim Com alegria Com alegria e prazer Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama Só deseja o seu bem Milagres pra sua vida Milagres pra sua vida Ele tem também Ele quer te dar vitória Vem correndo Esta é a hora Não espere por ninguém Jesus está aqui Você pode acreditar Você pode acreditar Milagres e maravilhas Ele operando está Seja qual for seu problema Creia em Jesus Não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Desse amor que não tem fim Quando dei a medicina Disse que era o meu fim Ele me ressuscitou E hoje eu aqui estou E pra ele eu canto assim Jesus é a razão Do meu viver Salvou a minha vida Sem eu merecer Quero sempre te louvar Por seu nome exaltar Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama Só deseja o seu bem Milagres pra sua vida Eu e a ele tem também Ele quer te dar vitória Vem correndo Esta é a hora Não espere por ninguém Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não importa o que você queira alcançar Qual troféu quer conquistar Que atleta você é Use o amor, a força e a fé Vai buscar teu sonho Vai buscar teu sonho Deus contigo é Já são tantas madrugadas sem dormir Já pensou em desistir Tanto esforço que já fez Vale a pena prosseguir Vai buscar teu sonho Vai buscar teu sonho Vou torcer pra aqui Deus não fez super-heróis Nesse mundo de imortais Mas Deus te fez capaz Você é capaz Acredite, amigo, vai Se você quiser vencer tem que competir Se quiser acontecer tem que prosseguir Busque a Deus em oração, portas vão se abrir Se levante desse chão você vai conseguir Quer vencer Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Pra ver você brilhar Vem o que foi brilhar Eu não sei brilhar De imortais Mas Deus te fez capaz Você é capaz Acredite, amigo, vai Se você quiser vencer tem que competir Se quiser acontecer tem que prosseguir Busque a Deus em oração, portas vão se abrir Se levante desse chão você vai conseguir Quer vencer, quer chegar Vou torcer pra ver você brilhar Quer vencer, quer chegar Vou torcer pra ver você brilhar Deus não fez super-heróis Mas Deus te fez capaz Você é capaz Deus não fez super-heróis Trago em minha lembrança o tempo de infância que eu fui criar Lembro da velha palhoça no meio da roça e da vida de cá Jamais eu posso esquecer do entardecer naquele sertão O meu pai me convidava pra uma pescada lá no Ribeirão Depois de algumas horas tinha que ir embora e o papai dizia Filho, sei que é uma pena Mas valeu a pena Nossa vez carinha Temos que voltar pra casa A noite está gelada Vamos descansar Sua mãe tá esperando Ela deve estar pensando Eles estão pra chegar E quando a noite passava E quando a noite passava Mamãe levantava Dito só nascer Preparava o café Dizia seu Zé Vem logo beber O meu pai nos convidava Pra ler a palavra E cantar louvor Agradecendo a Deus Junto aos filhinhos seus Pela noite que passou Logo todos já saíam Seus rumos seguiam para trabalhar Francisca sozinha ficava cuidando da casa do almoço e jantar Mas foi passando o tempo e com sentimento viemos pra cidade Mesmo com todo esforço passamos um pouco por dificuldades Mas foram grandes vitórias e a nossa história o Senhor mudou Depois dos filhos criados menos preocupado o velho ficou Ao lado da companheira uma grande guerreira vivendo em paz Só os dois ali sozinhos Iguais a dois passarinhos Moriário de Goiás Mas a vida nessa terra um dia se encerra Isso é verdade Deus levou nosso paizão pra sua mansão na eternidade O bom combate combateu A luta venceu e foi descansar Sei que está chegando a hora Que também vamos embora Pra com ele encontrar 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 O que está chegando a dormir O que está chegando a dormir Se alguém vier me perguntar Por onde eu for Quem é Jesus pra mim? Emocionado vou dizer assim É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra Onde eu descanso para prosseguir Verso de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Primeiramente é meu Senhor Minha razão, meu Salvador Meu sorriso, paraíso Chama que aquece a alma Melodia que traz calma Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra Onde eu descanso para prosseguir Um berço de sombra Um berço de adulto Um berço de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Salvador, meu sorriso, paraíso, chama que aquece a alma, melodia que traz calma. Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo, tudo, é simplesmente tudo, é simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo. Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo. E Jesus foi até o tanque pra com ele conversar. Jesus Cristo foi chegando e o homem foi falando com tristeza no olhar. Ele saiu caminhando e a alegria transbordando e a Jesus dizendo glória. O que queres que eu te faça? Alcançaste minha graça? Ele disse eu quero ver. O milagre. O milagre então surgiu, os seus olhos Cristo abriu, ele enxergou uma hora. Marte meu saiu cantando com a multidão e a Jesus dizendo glória. Você que chegou aqui, você que chegou aqui sem vontade de sorrir, pois a dor lhe corta o peito. Já tentou de todo jeito. Já tentou de todo jeito, mas não há como sair. Pare um pouco pra me ouvir. Não conheço teu problema, mas eu sei que vale a pena confiar no rei Jesus. Seu milagre está chegando, continue esperando Deus entrou na tua história Você vai sair cantando. Por aí testemunhando e a Jesus dizendo glória Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a Jesus dizendo glória Ninguém pode explicar de onde vem o vento. Ninguém sabe o caminho da águia no céu Quem é que pode ler a mente e o pensamento Quem é que para a terra em pleno movimento Que ensina as abelhas fabricarem mel Quem foi que pôs o sal no mar misterioso Não vejo arco-íris nunca desbotar Quem é que planta e colhe terra no rochoso Que faz do amarelo ouro ouro precioso Mistérios do meu Deus ninguém pode explicar As aves não plantam, não plantam, não plantam, não plantam, não juntam celeiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa ao mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te mostra por nada daqui Não existe pobre a sua por aí Você é o único Deus que dá forças para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu estrebeu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam celeiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa ao mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te mostra por nada daqui Não existe cópia sua por aí Você é o único Deus que dá forças para prosseguir Deus não te esqueceu 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 O seu nome no céu esfreirou Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Um veneno forte desse Só Deus quem nos faz imune Bandido arrasta inocente Pelas ruas da cidade A mãe assistindo sente O punhal da crueldade Infelizmente a justiça Tem sua fragilidade Em pouco tempo veremos O assassino em liberdade Oh meu Deus, esse mundo é um jardim Sem ter flores E o que resta é os espinhos Que nos causam flores O indivíduo enciumado Sequestra a namorada No apartamento trancado Não negocia por nada Até que o pior da história Acontece de repente A moça morre na hora Polícia prende o demente Mas vem um advogado Mas vem um advogado Que nem um remorso sente E defende a liberdade Para esse inconsequente Para esse inconsequente O outro fato mesquinho Em Brasília Em Brasília aconteceu Que nos causam flores A verdade é escondida E a mentira divulgada A honra está ferida E a paz está abalada Crianças são abusadas E os velhinhos espancados As lojas são saqueadas E os clientes humilhados Nós estamos esperando Pelos nossos magistrados Tem que ter punho de ferro Para mudar esse quadro Ó meu Deus Esse mundo é um jardim Sem ter cores E o que resta É os espinhos Que nos causam flores Ó meu Deus Esse mundo é um jardim Sem ter cores E o que resta É os espinhos Que nos causam flores E o que resta É os espinhos Que nos causam flores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto